Fizemos uma discussão com a nossa equipe técnica, um debate muito amplo e entendemos que seria adequado fazer essa segunda ultrassonografia até para preparar melhor as mães, para identificar outras malformações que existam nas crianças e para que tenhamos dados mais concretos, mais efetivos e identifiquemos nas mães a infecção ou não do Zika vírus para relacionar com a microcefalia. Porque tem microcefalia que não é do Zika e tem mães com Zika que não geram crianças com microcefalia. Então isso vai servir para nós melhorarmos o nível de informação que nós temos sobre o desenvolvimento dessas crianças e a consequência que tem no seu desenvolvimento pós o parto. A quantidade de notificações vem diminuindo. Agora o Brasil vai manter a situação de emergência que foi declarada em novembro do ano passado? O Brasil vai manter a situação de emergência porque as consequências da microcefalia são muito graves. O Brasil está acumulando conhecimento muito amplo sobre o Zika vírus através de inúmeras pesquisas que nós estamos financiando e nós entendemos que como somos um país com maior incidência devemos manter ampla vigilância para dar segurança à população. As crianças vão ser acompanhadas até os três anos para ver se alguma deficiência auditiva, deficiência visual ou qualquer outra consequência de dano cerebral surja no decorrer do seu desenvolvimento. A criança pode nascer normal, sem nenhum sintoma e depois desenvolver uma deficiência. E essa deficiência será relacionada ou não com a infecção de Zika pela mãe. Portanto, temos que acompanhar as crianças e depois verificar se a mãe teve ou não Zika para saber se aquela dificuldade que a criança apresentou tem ou não relação com a infecção pelo Zika vírus na gestação. Qual a expectativa dessas novas medidas para a redução dos casos e para melhorar o acompanhamento dessas famílias? Bom, nós estamos fazendo uma campanha ampla de mídia para alertar as pessoas sobre as consequências da infecção por Zika, dengue, chikungunya, que dengue hemorrágica mata e rapidamente. Então, nós temos que tomar esse cuidado de alertar a população. Então, estamos fazendo uma campanha de mobilização nacional a partir do dia 2 de dezembro. Todas as sextas-feiras será dia de mobilização da sociedade para combater focos do mosquito Aedes aegypti. E vamos continuar investindo em toda a nossa rede de prevenção para atenção e identificação dos casos de acompanhamento das crianças, em especial das crianças que já apresentaram microcefalia, com estimulação precoce, que é a melhor maneira de fazer com que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Ministro, com a chegada do verão e com as novas chuvas, quais outras ações o Ministério está fazendo com prevenção a novos surtos de microcefalia? Nós temos larvicidas que foram adquiridas, veículos para a pulverização, temos as campanhas de mobilização, temos novas tecnologias, mosquitos estéreis, temos a bactéria da volbáquia, que quando infecta o Aedes aegypti o impede de ser transmissor, e várias outras tecnologias que são desenvolvidas para combater o mosquito e para evitar a transmissão do vírus através do mosquito Aedes aegypti. E depois, vacinas e outros desenvolvimentos tecnológicos para cuidar das consequências da infecção. Ministro, o que vai ter de diferente nesse acompanhamento das crianças filhas de mães com música e já tem uma noção do impacto financeiro que isso vai trazer? Olha, as crianças serão acompanhadas normalmente, porque todas as crianças são acompanhadas pelo nosso sistema de saúde. Então, a gente tem um acompanhamento permanente dessas crianças, mas agora vamos cuidar de relacionar e procurar relacionar casos de deficiência que essa criança apresente, auditiva, visual, motor a qualquer deficiência, com o fato de ter havido ou não infecção pelo Zika na gestação da sua mãe. É esta relação que nos permitirá ampliar o conhecimento sobre as consequências tardias da infecção com o Zika vírus, na medida em que o nascimento da criança com microcefalia é identificado de imediato. E nós já acompanhamos as mães desde quando isso é identificado, ainda antes do nascimento. Mas, agora vamos procurar relacionar novos casos de deficiência que aconteçam, se elas têm ou não relação com a infecção por Zika, para que a gente possa ampliar o conhecimento de como este vírus pode afetar as pessoas. Ministro, para a prevenção é muito importante a participação do cidadão. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como o senhor falou lá na frente. Quero convocar todos os brasileiros para todas as sextas-feiras, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua área de lazer, eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Se todos os brasileiros se envolverem nisso, nós temos muita chance de reduzir os níveis de infecção. É preciso que cada cidadão assuma a sua responsabilidade e ajude a combater os focos do mosquito. É assim que podemos ter um melhor resultado para toda a sociedade brasileira. Ministro, nesses casos confirmados de microcefalia, a gente tem uma proporção de quantos bebês se envolveram depois do período de nascer a microcefalia? Olha, nós temos uma estatística de que 25% dos casos de microcefalia não estão relacionados com Zika. Então, isso já é uma estatística que está definida. Agora, esse desenvolvimento tardio, nós passaremos agora a criar a relação da infecção com Zika com o desenvolvimento de qualquer dificuldade motor, auditiva ou visual da criança. Então, isso é uma estatística que partiremos a desenvolver desse momento, dessa determinação que estamos dando a toda a nossa rede de atenção. Zika com Zika com Zika com Zika com Zika com Zika.